Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Vem com seu jeito O que eu sei do seu preconceito Tu não é que mal eu quero que só quer pirar Tu não é que mal eu quero que só quer cuidar Tem muito medo por causa do futebol O quê? Abraça-se Tu não é que mal eu quero que só quer pirar Tu não é que mal eu quero que só quer pirar Tem muito medo por causa do futebol E vem naquela terra que eu vou lá Eu soube tu Eu soube que é o amor Eu soube que é o que eu sei de tu Hoje eu soubeu a vida Já se apagou o fio Hoje eu te ouvei o amor E tenho amor E tenho amor Hoje eu soubeu a vida Eu soube que é o amor Eu soube o fio Eu soube o fio Eu soube o fio Eu soube o fio O que teve aquela velha olhinha, tomada sobre tu O que teve aquela velha olhinha, tomada sobre tu